O maior campeão português e duas vezes campeão da UEFA Champions League já está há quase 60 anos sem vencer um título internacional de Liga dos Campeões. Mas hoje nós viemos dispostos a mudar essa história com muito foco, vontade, fé e também, claro, né? Com muita grana, meus amigos! Tá começando mais um Investindo 1 Bilhão e agora nós estamos no Benfica! E bolero, beleza? Aqui é o canal dos Boleros na Área, eu sou o Ziel, Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal pra mais um episódio do nosso Investindo 1 Bilhão! Então vamos começar o vídeo, eu quero convidar a você que é novo aqui no canal pra se inscrever, se não for inscrito, clica no sininho pra receber as notificações e deixa o like se vocês curtem essa série do Investindo 1 Bilhão. A gente tá no Benfica dessa vez aqui em Portugal, é isso mesmo, meus amigos! E aqui nós temos o nosso time do Benfica e aqui nós temos o nosso caixa do Benfica, né? Que é a coisa mais bonita que você pode ver hoje. 1 Bilhão de euros é o que nós temos disponível para investir nessa janela de transferência. Vou fazer uma alocaçãozinha marota aqui pra ter o dinheiro do salário, beleza? Fechou? E a gente tem o seguinte time aqui inicialmente. Nós temos um Benfica interessante, mas longe de ser aqueles Benficas muito bons aí que a gente teve há alguns anos atrás e até em algumas décadas atrás, né? A gente tem aqui talvez o Psy como o melhor jogador disparado e aí vem o Grimaldo também, acho que são os dois, talvez o Dias também sejam os jogadores que a gente pode aproveitar aqui nesse time, mas realmente a gente vai ter que fazer uma grande reformulação nesse nosso querido Benfica. Aqui tem como melhor jogador o Psy, depois o Grimaldo, depois o Dias e o Rafa e aí vem o Vlachodimos, aqui o goleiro deles e o Gabriel pra fechar. E aí a galera dos 79. Então é um time que não é tão forte assim. A gente vai precisar vender alguns nomes pra poder abrir espaço no elenco e vamos precisar contratar outros nomes também porque precisamos de reforço. Por falar em vender, eu já coloquei alguns nomes aqui na lista de transferências, beleza? Então todos esses jogadores aqui, eu não pretendo dar espaço pra eles na temporada. Lembrando que no investido um bilhão é tiro curto, é uma temporada. Então a gente vai ter que se desfazer dessa galera logo. Vão ser emprestados alguns aqui e a maioria vai ser vendido, beleza? Bem pessoal, nós já definimos aqui nosso regime de olheiros. Nós temos um olheiro em Portugal, outro na Holanda. Foi enviado um pra Espanha, um pra Itália e um para Inglaterra, beleza? E aí eu vou contratar outro olheiro aqui. Vamos gastar os nossos primeiros 4 milhões aí de euros, beleza? E a gente vai mandar esse carinha pra França que ainda não tinha ninguém. Então agora estamos com praticamente todos os principais países aqui do futebol europeu sendo observados. Eles estão buscando jogadores das mais diversas posições. Mas sempre jogadores que tenham nível de seleção, porque a gente quer trazer os melhores do mundo, né? Então a gente já tá de olho nos principais nomes do futebol mundial aqui. Bem pessoal, e como eu disse pra vocês, nós já começamos fazendo uma limpa no nosso elenco. Então nós tivemos algumas vendas aqui e alguns empréstimos de jogadores da equipe do Benfica. Não rendeu muito dinheiro porque os caras não são tão valorizados assim. Então a gente aumentou um pouquinho o caixa, né? Mas mesmo assim, não foi lá algo sensacional. E agora chegou a hora da gente contratar, né? Então vamos lá, vamos torrar um bilhão agora. Vamos começar essa brincadeira. Bem amigos, e vamos às compras. Primeiramente a gente vai repatriar aqueles que nunca deveriam ter saído, né? Primeiro a chegar o Bernardo Silva. Inclusive, cara, não investi no um bilhão do Porto. Eu tinha contratado o Bernardo Silva pro Porto, dizendo que ele mal jogou pelo Benfica. Não tinha uma identificação tão grande. Meu amigo, faltaram me bater, velho. E disseram pra mim, realmente eu fui atrás. E é verdade que o Bernardo Silva, ele foi formado nas bases do Benfica. E apesar de ele ter saído cedo, ele tem uma identificação gigantesca com o clube. Inclusive tem tatuagem do Benfica. Um bagulho surreal, mano. Então tá aí, Bernardo Silva agora no time certo, beleza? Bernardo Silva está de volta ao Benfica. A gente paga ao Manchester City 118 milhões de euros. E traz o jogador no auge da carreira dele, sendo um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. Além dele, outro nome que deixou saudades por aqui está de volta. Ángel Di Maria, pessoal. Sim, pra quem não se lembra, o Di Maria jogou no Benfica no início da carreira. Está aqui de volta com 64 milhões de euros. A gente comprou ele do Paris Saint-Germain. E ele vem pra reforçar o nosso meio campo. A gente vai ver como é que vai montar esse meio campo, porque vem muito craque por aí. Outro nome que volta a vestir a camisa encarnada é o Semedo, pessoal. Semedo que foi jogador do Benfica, depois foi pro Barcelona. E agora o Benfica comprou de volta do Barcelona, porque agora nós estamos numa nova fase. Uma fase de dinheiro, que não tem problema pagar caro por jogadores. Então a gente paga 30 milhões e traz o nosso lateral direito de volta aqui para a terra dele. E agora essa que talvez tenha sido a contratação mais cara e que talvez você nem sabia. Sim, pessoal. O Oblak já jogou no Benfica. E ele está de volta. Sim. Ai, meu pâncreas. 164 bilhões e 700 mil euros a gente pagou para a equipe do Atlético de Madrid pra trazer de volta o goleiro de 26 anos, que é o melhor goleiro do mundo, né? Talvez ele, o Stegen e o Alisson lá brigando por esse posto. Mas os três estão em um nível acima de praticamente todo o resto no futebol mundial atualmente. Então, Oblak é o nosso novo goleiro. Chegando aqui para a nossa ponta esquerda, nós temos um jogador de muita qualidade. Arendt Sterling vem para a equipe do Benfica. A gente comprou ele por 136 milhões de euros da equipe do Manchester City. Contratamos os dois pontos do City, né? Acabamos com a raça do City por enquanto, velho. E para o meio campo, na volância, temos Sérgio Busquet vindo diretamente do Barcelona. Ele que fez história pela equipe Balgrana, agora vem para cá. Por quase 70 milhões de euros a gente contratou ele. Jogador mais experiente, mas que tem muita qualidade ainda e vai agregar muito ao nosso elenco. E por falar em ídolo de time grande espanhol, estamos trazendo aí também Sérgio Ramos. Ele mesmo, zagueiro do Real Madrid, que já fez história no Real e agora vai tentar fazer no Benfica. Por quase 50 milhões de euros a gente pagou no zagueiro de 33 anos para ser o nosso xerifão na defesa, ao lado da dupla dele, que vai ser um pouco menos experiente, mas também com muita qualidade. Estou falando de Aymeric Laporte, ele mesmo. 80 milhões de euros a gente pagou ao City e contratamos um zagueiro bem interessante também aqui para a nossa zaga de 25 anos. Jogador muito promissor e que já tem muita qualidade também. E além da dupla de zaga, a gente traz também um terceiro zagueiro para fazer essa margem com eles. É o Lindelof. O Lindelof foi jogador formado no Benfica também, passou por aqui e está de volta ao seu clube. 26,900 a gente pagou pelo zagueiro do Manchester United. E bem, para fechar esse time, pelo menos por enquanto, a gente tem um novo atacante. Pierre-Emerick Aubameyang, ou Aubameyang Batman, ou Pantera Negra, está agora no Benfica. Pagamos 90 milhões de euros para trazer ele do Arsenal e temos um novo atacante fenomenal. Um atacante top mundial. E muito bem, pessoal, o time está formado, mas olha, eu achei que o time ficou um pouco sobrecarregado, cara. Sobrecarregado de estrela, meu amigo, porque olha isso que a gente fez aqui no Benfica. Que time, hein? Que time, meus senhores amigos. Senhoras e senhores, está aqui o Benfica então para essa temporada. Uma zaga formada por Oblak, Laporte, Ramos, Semedo e o Grimaldo. Meio campo com Bernardo Silva e busquei mais recuado. Mais à frente, Di Maria, Armando, Sterling e Pizzi. E no ataque, Pierre-Emerick Aubameyang. Vamos ver. Vamos usar esse time aí, pelo menos, nessa primeira parte da temporada. A gente tem aqui ainda 110 milhões de euros. Sobrou pouca coisa, mas a gente conseguiu investir praticamente tudo aqui muito bem. Eu acho que a gente formou um time bem competitivo. A prova disso é que, olha só, as contratações mais caras da janela foram Oblak, Sterling e Bernardo Silva. As três primeiras foram nossas, hein, pessoal? A gente teve também aqui algumas saídas ainda de jogadores, beleza? Alguns jogadores foram vendidos de última hora. O Samaris, o Ferro, serve nessa reta final de janela. Então a gente ainda vai ter uma graninha a mais do que essa que eu mostrei para vocês. Vamos com 144 milhões. Mas vamos lá, né? A gente agora tem temporada pela frente. Vamos dar só uma olhada no nosso grupo da Champions. Nós temos aqui um grupo formado com Benfica, Leipzig e Lyon. E o Slavia, Varsóvia. Então a gente, com esse time aqui, a gente tem que passar. E primeiro, convencendo quase todas as partidas, né? Vamos ver como é que vai ser. Vamos simular até o meio da temporada, pessoal. Ver do que será capaz essa seleção que a gente está montando aqui no Benfica. Eu só tenho que ficar atento a uma coisa, cara. Eu vou dar umas simuladas em alguns jogos manualmente. Porque a gente tem muitos jogadores fora de posição atual, certo? Por exemplo, o Bernardo Silva joga de meio campo, mas atualmente ele está jogando de ponta. O Di Maria joga de meio armador, mas atualmente está jogando de ponta também. Então a gente vai ter que dar uma adaptada aqui para poder caber todo mundo. Mas os caras sabem fazer essa função, só que hoje não fazem ela mais, né? Mas vamos ter que dar uma ajeitadinha aqui. Mas vai dar bom. Muito bem, meus amigos. Chegamos aqui ao meio da temporada. E olha, eu vou falar para vocês. O Benfica é que lute, meu amigo. Porque aqui no campeonato português a gente não está na liderança, não. Inclusive o Porto está com 5 pontos de vantagem, bicho. Ganharam todas as partidas. Eles ganharam da gente antes da gente formar o time. Então tem pelo menos aí um pequeno detalhe que a gente pode tentar reverter. Mas mesmo a gente vencendo eles no confronto direto, a gente ainda vai ter que torcer contra eles também, né? Então não depende só da gente, não. Ainda não estamos nem na metade do campeonato. Mas tem que abrir os olhos, cara. Porque o Porto está muito forte também aqui na Liga Nosso. A gente vem aí com 37 pontos. Foi um empate, uma derrota e 12 vitórias. Mas o Porto tem 14 vitórias aí na temporada. Começou a Copa também. A gente passou de fase na primeira aqui. Passamos pelo Braga por 3x0. O Braga aqui é um dos favoritos a ganhar a Copa também. Então já foi um time bem complicadinho aí. E na Liga dos Campeões nós estamos classificados aí primeiro com 16 pontos. 5 vitórias e 1 empate. A gente passou aí. E vamos pegar o Borussia Dortmund, que é um dos favoritos também aí longe nessa Champions League. Então nós vamos ter pedreira na Copa. Vamos ter pedreira na Liga. Vamos ter pedreira na Champions. E espero que o time segure. Mas a gente está formando um time para isso, né, velho? Para segurar a onda. Aqui é o time da gente. Eu estava até pensando em trazer alguém para o lugar do PZ. Mas o cara está metendo tanto gol, mano. E fazendo tanta assistência que eu vou deixar, né? Vou deixar porque não tem o que fazer, bicho. Está mitando. Está jogando muito o nosso titular aí. Então ele não deve sair do time. E aí a gente vai ver alguma outra opção aqui para o nosso elenco. Bem, pessoal. Durante essa janela a gente ainda fez mais uma venda. Aqui o Tavares que foi para o Brent. Foi a única. E aí, cara. Pensando bem, analisando o nosso elenco aqui e tudo. Eu acho que não tem muita necessidade de a gente trazer grandes jogadores. Porque a gente já está com um time muito bem montadinho, né, velho? Então vou fazer algumas contratações mais pontuais. A gente estava precisando de um lateral esquerdo. Reserva, não tínhamos. Então eu vou trazer aqui o Juan Bernard, que estava jogando no Paris Saint-Germain. A gente paga 21 milhões de euros para trazer um lateral esquerdo. Reserva para ser uma sombra aí para o Grimaldo, beleza? Jogador de 26 anos. Mas o Grimaldo continua titular absoluto. E a gente faz também até aqui a maior contratação da janela. Porque aqui é assim, né? A gente só quer montar um timezinho mais forte. O elenco. Contratação para compor o elenco, que é a mais cara da janela. Tipo isso. O Isco veio por 83 milhões. Olha o valor da multa recisória dele lá no Real Madrid. A gente contrata um meia de 27 anos para fazer uma sombra ao Di Maria. O Di Maria não está rendendo assim como eu esperava, beleza? Por isso eu vou trazer aqui uma sombra para ele. Mas o Di Maria, teoricamente, vai continuar titular ainda por enquanto, beleza? Vou botar o Isco aqui no banco de reservas. Boto o Gabriel ali para a reserva também. Vou botar até aqui o Bernal. Então vai fechando assim o nosso time, beleza, pessoal? No banco a gente vai ter o Isco, vamos ser o Bernal. E o resto vai ser todos os jogadores originais, certo? Gabriel, Vacodimos, Dias, Rafa, Vinícius. Todos os jogadores aqui do próprio Benfica. Aqui ainda tem alguns outros nomes que a gente contratou. O Lindelof também, por exemplo. Só ele, né? E o resto é jogadores do Benfica mesmo. Então vocês podem ver que é um time que teve uma base do Benfica ainda, hein, cara? E ainda tem muitos jogadores aqui que voltaram para o Benfica, né? Então é um time que conhece bem aqui a nossa casa. Então tá formado. Esse é o time que a gente vai usar. A gente vai fechando essa segunda janela, então. Então o Isco foi a contratação mais cara da janela. Em segundo veio o Indigen, em terceiro o Baile. Nós vamos investir, então, a grana que sobrou na categoria de base, como a gente já gosta de fazer, né? Então vamos renovar essa categoria de base do Benfica. Vou contratar os melhores olheiros possíveis. O primeiro vai ser esse italiano, o Fabio Russo. Ele é italiano, mas o nome dele é russo, né? Que curioso. Interessante. Aí tem aqui o Rafael Berger, o austríaco. Vou trazer também. Outro que é 5x5 de estrelas ali. E pra fe... Nossa, vão ser três olheiros, cinco estrelas dos dois, hein, mano? Sensacional. Então a gente investe uma boa grana aqui. Deixa eu criar as redes de observação. Vou botar uma rede de observação na Argentina. Vou botar uma rede de nove meses procurando jogadores habilidosos. A outra rede de observação eu vou criar em Portugal mesmo. Vou procurar pontas, né? E uma terceira rede de observação vai ser enviada pra procurar jogadores. Deixa eu botar lá na África, né? Tem muitos países que estão revelando jogadores bons africanos. Deixa eu ver aqui. Vou colocar um jogador da Nigéria. Vou botar nove meses. Jogadores que sejam atacantes. Vamos lá. Atacantes nigerianos. São três redes. A gente gastou no total aqui nessas redes de observação mais ou menos um milhão de euros. E pra contratar os olheiros foram mais 12 milhões de euros. Então foram na casa dos 13 a 14 milhões de euros que a gente gastou aqui nessa rede de observação. Vão sobrar ainda 17 milhões de euros aqui pro clube pra investir do jeito que eles acharem melhor. E assim a gente vai fechando o nosso investindo um bilhão, beleza? Em questão de contratações. O seguinte é esse. A gente tá com esperança na liga, hein? O Porto deu umas vaciladas e a gente continuou vencendo, vencendo, vencendo. Então estamos a um ponto do Porto. Vamos simular até o final da temporada porque podemos ter uma reviravolta aqui na Liga Nosso. E claro, né? Estamos na disputa de todos os títulos Copa e também Champions League. Muito bem, amigos. Chegamos aqui no final da temporada. Estamos nos últimos três jogos. E como vocês podem ver, são três jogos especialíssimos. Sim, estamos vivos nas três competições e aconteceu o improvável. O Benfica conseguiu reverter aquela vantagem do Porto de uma forma espetacular. E nós estamos chegando na última rodada precisando de uma vitória pra sermos campeões portugueses. Vamos jogar contra a equipe do Sporting Lisboa. E se a gente vencer o Sporting, nós somos campeões de Portugal depois de termos visto o Porto abrindo uma grande vantagem na liderança, né? Então vamos lá porque agora é a hora da verdade. É a primeira das três decisões. Nós estamos também, como vocês viram, na final da Copa e da Champions. Então vamos lá, vamos para a Benfica e o Sporting valendo a taça. Nós temos um problema. Eu esqueci de mostrar. O Abomayang está lesionado. Então quem está assumindo aí a onda por enquanto vai sendo o Vinícius da Pose, beleza? O Vinícius está sendo nosso atacante. Vamos nessa. Benfica e o Sporting. Uma vitória nos dá o título. Hum, mas veio empate, hein, amigo? Veio empate, 1x1, gols de Pizzi e de Vieto. E aí nós dependemos do jogo lá do Porto. Não sei como é que vai ser a questão de critério de desempate. Vamos ver. É, galera, não teve jeito. O Benfica é campeão, hein, devido aos critérios de desempate. Nós vencemos a Liga Noz. Está aí, então, o All Black ao lado da taça do título português. Mas agora eu fiquei curioso. Como é que foi aqui a pontuação? É, velho, o Porto perdeu, velho. O Porto perdeu. Mas creio que se o Porto tivesse vencido, a gente tinha ganhado pelo saldo de gols também. O nosso saldo é bem melhor do que o deles, né? Mas não quer dizer que não foi espetacular esse final, né, mano? Até a última rodada, a disputa do título. Mas nós conseguimos ficar com ele campeões aqui da Liga Noz. E aí é o seguinte, na taça de Portugal, a gente teve nas quartas de final o Benfica passando pelo próprio Porto. Eu disse pra vocês que a gente ia ter pedreira na Copa, mas conseguimos passar. 3x1. Depois a gente passeou contra o Rio Aves 5x0 e agora nós faremos uma final contra o Portimonense. Então vamos lá. Temos um adversário que teoricamente é mais fraco tecnicamente, mas a gente tem que respeitar, né? Chegou a hora então. Vamos em busca do doblete aqui em Portugal. Portimonense e Benfica valendo taça da Copa. Nós não temos ainda o Aubameyang. Não sei se ele volta nem pra final da Champions. Vamos torcer. Então vamos com o Vinicius da Pose de novo ali. Vai pro jogo então todo mundo. Portimonense e Benfica. E o Benfica passeou com... Meu Deus! Um pôquer, rapaz. Um pôquer do Vinicius da Pose. 4 gols em um jogo só. Espetacular, hein, velho? Espetacular. Acho que ele tá substituindo bem o Aubameyang, né? Chega a ser até um absurdo não aparecer ele aí do lado da taça. E botaram só o Oblak, né? Mas beleza, tá tudo bem. Então tá aí, Benfica é campeão. E o melhor jogador da competição foi o de Maria. Olha aí, rapaz. Fazendo, representando, né? Depois de ter dado aquela cornetada nele. Parece que ele melhorou. E agora chegou a hora que todos esperavam, pessoal. É a final da Liga dos Campeões. Nós tivemos aqui a seguinte campanha. Nas oitavas de final passamos por 2x1 contra o Borussia Dortmund. Perdemos no jogo de ida. Ganhamos no jogo da volta. Passamos no agregado. E aí contra o Bayern também foi dramático. 2x1. Empate, uma vitória por 1x0. E contra a Juventus na semifinal. 3x1. Pra gente chegar nessa grande final contra o Liverpool. O Aubameyang já tá recuperado. Mas não sei não, hein? Se ele tá 100%. Vamos com ele pro jogo. Vinícius da posição entrar também. Com certeza vai dar conta do recado. Então tá todo mundo preparado pra esse grande confronto contra a equipe do Liverpool. Então vamos nessa. 60 anos depois. O Benfica tem a chance de ganhar mais uma vez a Liga dos Campeões. Benfica e Liverpool. Valendo o título de Champions League. E nós temos o Benfica. Nossa, misericórdia. Que drama, mano. Benfica é campeão, galera. Mas olha isso. A gente teve um 3x3 com direito a 2 gols na prorrogação. O Liverpool passou na frente na prorrogação. O Sterling empatou. E nos pênaltis nós vencemos por 5x4. Então tá aí o auge do Benfica aqui no nosso investido 1 bilhão. A gente faz a tríplice e coroa com direito a um título histórico de Liga dos Campeões. O Sterling tá ao lado da taça aí. Ganhamos nos pênaltis, hein, velho? Sensacional. Que drama, meus amigos. Vamos aos números aqui, então, pra fechar. No Campeonato Português, o Galeno foi o artilheiro. O Aubameyang fez 24 gols em 23 jogos, velho. Vai segurando. Foi o vice-artilheiro aí, jogando bem menos do que o restante da galera. A gente também teve como destaque o Pizzi com 20 gols. E nas assistências a gente teve o Xavier na liderança do Tom Dela. 12 assistências. Mas a gente teve o Pizzi e o Rafa com 9 também figurando aqui na lista. Já na taça portuguesa, foi todo mundo da gente. O artilheiro, vice, terceiro, quarto. O artilheiro foi o Vinícius com 5. Ele fez 4 só na final, né? Temos o Stanley com 3, o Di Maria 2, o Pizzi 2 aí na lista também. Nas assistências, o Pizzi com 3 assistências foi o líder. Mas a gente teve até o Sérgio Ramos figurando ali. Teve uma galera. Mas é porque o pessoal que deu uma assistência apareceu também, né? E na Liga dos Campeões, o Eden Hazard foi o artilheiro com 13 gols. A gente não teve ninguém figurando na parte de cima ali. Só o Pizzi em 13º com 6 gols. Nas assistências, o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo e o Toni Kroos foram os líderes com 6 passes. E o Benfica teve o Di Maria ali atrás, ó, ao lado do Pizzi, com 3 assistências. Cara, vocês podem estar notando que tem um nome que está pintando sempre. E é o nome do nosso ponta-direito, que está até com o capitão aqui nessa reta final. Pizzi. Ele talvez tenha sido o jogador que mais teve participação no nosso time, ó. Em termos de gol, ele foi artilheiro ao lado do Aubameyang. Só que o Aubameyang sofreu muito com lesões nessa temporada, né? Mas foi importante mesmo assim. Mesmo lesionado durante boa parte, ele foi o artilheiro do time. E, em segundo, vem aqui o Sterling com 15 gols. O Vinicius, que foi bem quando foi preciso usar ele, também figura aqui com 14 gols. E nas assistências, nós temos o Pizzi como líder. Ele foi líder em assistência e líder em artilharia. Impressionante, cara. Esse jogador é espetacular. Ponta-direito. Mesmo com a chegada de diversos cracaços do futebol mundial, o Pizzi se manteve como titular. E foi um dos principais nomes do time. Pra mim, é o grande destaque. Acho que raramente isso acontece. Mas o grande destaque já estava no time. Nem precisou ser contratado aqui nesse investindo um bilhão. Pizzi, nosso meia-direito. Tanto que o Di Maria foi obrigado a se realocar ali como meia-armador, né? Foi até bem. Teve uma média razoável, uma participação boa. Mas ficou devendo um pouco, eu até entendo. Assim como o Bernardo Silva, né? Ficou devendo um pouco, mas jogou improvisado. Improvisado porque, assim, ele não costuma jogar. Mas sabe jogar ali de meio campo. Jogou um pouco mais recuado. Enfim, a gente teve como grandes destaques realmente o Pizzi e o próprio Aubameyang, que foi muito bem também. E em termos de qualidade técnica, nós temos como melhor jogador o Oblak, com 92. Evaluiu um ainda na temporada. Depois o Sterling, que evoluiu dois e chegou aos 90. Laporte com 89. Bernardo Silva e Busquet com 88. E temos aqui a galera do 87, né? Aubameyang, Sérgio Ramos e tal. Mano, eu acho que talvez esse tenha sido um dos times mais entrosados que a gente já formou, hein? Porque, tipo, a gente precisou muito utilizar os jogadores que já eram aqui do time por questões de lesões. E os caras eram muito contra do recado. Então, a gente parece que casou o time e já tá pronto. Vamos lá. Chegou essa galera aqui, vamos jogar junto. Vai dar tudo certo. O time não sofreu. Conseguiu se adaptar rápido. Foi buscar uma virada espetacular no campeonato português. E, além disso, conseguiu vencer os outros dois títulos, a Copa e a Champions League. No final das contas, nós tivemos aqui 52 jogos, 47 vitórias, 3 empates e 2 derrotas apenas, com 137 gols marcados. E olha a quantidade de gols sofridos, cara. 23, uma quantidade baixíssima pra gols sofridos em uma temporada, né? Impressionante, é o que eu tô dizendo. O time casou muito bem, foi muito bem entrosado. Ainda sobrou aqui, no total, 20 milhões dos 1 bilhão de euros que nós investimos, hein? Então, ainda demos um lucrozinho aqui, maroto, para o Benfica. Bem, eu vou ficando por aqui, então, pessoal. Espero que você tenha curtido o vídeo. Lembrando que os principais comentários de vocês pedindo novos times aqui no Investindo 1 Bilhão vão virar uma votação no Instagram. Então, primeiramente, comenta quem vocês querem ver. Segundamente, me segue lá no Instagram pra você participar das votações. Vamos estar passando outro acesso que eu indico pra vocês em cards aqui na tela. E também não esquece de deixar o like, compartilhar e se inscrever aqui no canal, beleza? Comentem também qual foi o jogador que vocês mais gostaram aqui do nosso Investindo 1 Bilhão no Benfica. E também, deixa nos comentários quem vocês acham que deveria ter pintado por aqui. Vou ficando por aqui com o Benfica campeão de tudo. Um abraço, tamo junto, até mais, valeu e fui!